É uma alegria enorme ter você no nosso canal Oração e Manifestação. Gratidão por nos seguir, deixar seu like, ativar o sininho, seus comentários, assim você nos abençoa e ajuda nossas orações chegarem a mais pessoas. Que Deus em sua infinita misericórdia derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Assim seja. Vamos iniciar juntos a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Se coloque então na presença daquela que é a poderosa Mãe Intercessora junto a Deus. Aquela que nos protege, que nos cuida, que nos ama e nos abençoa todos os dias com tanto amor. Iniciemos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oferecimento Ó Mãe do Perpétuo Socorro, eu vos ofereço esta novena por intenção dos doentes, dos aflitos e atribulados, dos pobres pecadores, pelos sacerdotes e missionários, pelas vocações sacerdotais, diaconais, religiosas, missionárias, leigas e por minhas intenções particulares. Nesse momento você coloca qual é a intenção do seu coração, qual é o seu desejo, qual é o seu pedido à Nossa Mãe do Perpétuo Socorro. Dignai-vos a atender-me bondosamente. Amém. Oração à Mãe do Perpétuo Socorro Eis aqui, ó Mãe do Perpétuo Socorro, aos vossos pés um miserável pecador, que a vós recorre e em vós confia. Ó Mãe de Misericórdia, tende piedade de mim. Ouço que todos vos chamam o refúgio e a esperança dos pecadores. Logo então, sede vós o meu refúgio e a minha esperança. Por amor de Jesus Cristo, socorrei-me. Dai a mão a um mísero caído, que a vós se entrega e recomenda. Eu bendigo e rendo graças a Deus por se ter dignado concedir-me essa confiança em vós, que eu considero um penhor de minha salvação eterna. Ah, é mais do que certo que no passado, quando tive a desgraça de cair, a vós não recorri. Contudo, ó minha beguiníssima Mãe, não me recuseis o vosso socorro, pois sei que com ele serei vencedor. Sim, sei que vireis em meu socorro se a vós me recomendar, mas temo as ocasiões de pecar. Receio deixar então de invocar o vosso auxílio e deste modo perder-me. É essa a graça que peço e vos conjuro que me aconcedais. Fazei, portanto, ó Maria, que eu a vós recorra em todos os assaltos que me deram o inferno e que eu possa dizer-vos continuamente, Maria, ajudai-me, Mãe do perpétuo socorro, não permitais que eu perca o meu Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Segunda oração A Mãe do Perpétuo Socorro Ó Mãe do Perpétuo Socorro, concedem-me a graça de invocar sempre o vosso nome poderosíssimo, pois é o nosso socorro durante a vida e a nossa salvação na ocasião da morte. Ó Maria, Virgem Dulcíssima e Puríssima, que o vosso nome seja adoravante à aspiração de minha alma. Ó Minha Soberana, não vos tardeis em socorrer quando vos invocar, pois em todas as tentações que me assaltarem, em todas as minhas necessidades, nunca deixarei de vos invocar, repetindo sempre. Ó Maria, ó Maria, que força, que ternura, que doçura, que confiança sente a minha alma quando pronuncia vosso bendito nome, quando penso em vós. Agradeço ao Senhor por vos ter dado esse nome tão doce, tão amável, tão santo, tão poderoso para o meu bem, mas não me contentarei de pronunciá-lo com amor. Quero que o amor que vos dedico me lembre, sem cessar, que vos devo invocar. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Terceira oração, a Mãe do Perpétuo Socorro. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, sois a dispenseira de todas as graças que Deus concede aos infelizes pecadores. E se vos fez tão poderosa, tão rica e tão boa, foi para nos socorrer, em todas as nossas misérias. Sois a advogada dos pecadores mais abandonados, que a vós recorrem. Socorrei-me, pois, que a vós me entrego. Eu vos recomendo a minha eterna salvação. Ponde-me no número dos vossos servos mais dedicados. Tomai-me debaixo da vossa proteção. Isto me basta. Se me socorrer, diz, nada temerei, porque me alcançareis o perdão de todas as faltas. Não temerei os demônios, porque sois mais poderosa do que todo o inferno. não temerei mesmo o meu juiz, Jesus Cristo, porque basta um pedido vosso para o apaziguar. Temos somente deixar por negligência de me recomendar a vós e, assim, causar a perdição de minha alma. Ó minha soberana, alcançai-me o perdão dos pecados, o amor de Jesus Cristo, a perseverança final e a graça de recorrer sempre a vós, Mãe do perpétuo socorro. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. rogai por nós, ó Mãe do perpétuo socorro, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó Deus onipotente e misericordioso, que nos deste a venerar a imagem da vossa bem-aventurada Mãe sob o título especial do perpétuo socorro. Concedei-nos propício que em todas as vicissitudes da nossa peregrinação nesta vida sejamos de tal modo assistidos pela contínua proteção da mesma Imaculada e sempre Virgem Maria, que mereçamos conseguir os prêmios da redenção eterna. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Oração de Santo Afonso à Santíssima Virgem Santíssima Virgem Imaculada Maria, minha Mãe, a vós que sois a Mãe do meu Senhor, a Rainha do Mundo, a Advogada, a Esperança e o Refúgio dos Pecadores. Recorro hoje eu que sou o mais miserável de todos. Aos vossos pés me prostro, ó Grande Rainha, e vos dou graças por todos os benefícios que até agora me tem desfeito, especialmente por me haver deslivrado do inferno, por mim tantas vezes merecido. Eu vos amo, Senhora Amabilíssima, e pelo amor que vos tenho, prometo servir-vos sempre e fazer quanto posso para que de todos sejais servida. Em vós, depois de Jesus Cristo, ponho todas as minhas esperanças, toda a minha salvação, aceitai-me por vosso servo e acolhei-me debaixo do vosso manto, ó Mãe de Misericórdia, e já que sois tão poderosa para com Deus, livrai-me de todas as tentações, ou impetrai-me forças para vencê-las até a morte. A vós suplico o verdadeiro amor a Jesus Cristo, e de vós espero alcançar uma boa morte. Minha Mãe, pelo amor que tendes a Deus, vos rogo que me ajudeis sempre, mormente no último instante de minha vida. Não me desampareis enquanto não me vir de salvo no céu, a bendizer-vos e a cantar as vossas misericórdias por toda a eternidade. Assim espero, assim seja. Benção diante da imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ó Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, abençoai essa pessoa que ora comigo neste momento. Abençoai todos os vossos devotos. Protegei os pais, as mães, os idosos, os jovens, os adolescentes e as crianças. restaurai a saúde aos doentes. Confortai os aflitos, os necessitados e os abandonados. Ajudai-nos a resolver os nossos problemas pessoais, profissionais e familiares. peço agora que você mentalize com toda a fé o seu pedido. Abra o seu coração a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Mãe Poderosa, ouve esse seu filho, essa sua filha. Atende o seu pedido, atende o seu clamor. Aliviai quem mais precisa. Sede Nossa Mãe do Perpétuo Socorro e dai-nos a Vossa bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pelas estradas da vida nunca sozinho estás contigo pelo caminho Santa Maria vai ó vem conosco vem caminhar Santa Maria vem ó vem conosco vem caminhar Santa Maria vem ó vem vem ó vem Senhora do Perpétuo Socorro rogai por nós quando vem vamos campi o o o o o a o o o Amém.